Música Alô pessoal, estou passando por aqui para convidar todos vocês para estarem comigo nessa próxima quarta-feira, dia 23, às 8h30 da noite, no canal do Rodrigo Cunha, lá no YouTube. Estarei contando alguns casos que recebo no meu canal na trilha dos OVNIs e também alguns casos que já vivenciei. Então até quarta-feira, o link do canal do Rodrigo está na descrição aqui embaixo. Aguardo vocês lá, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!